Enquanto eu existir Pois gosto de você, você também gosta de mim Não tentem perguntar, que eu não sei responder O que é que há comigo, nem eu mesma sei dizer Não sei mais nem chorar, sou bem feliz enfim Pois gosto de você, você também gosta de mim Não pensem que eu sou triste, eu sou feliz até demais Pois tenho um grande amor e o que é que eu posso querer mais Tristeza não existe, pelo menos para mim Pois gosto de você, você também gosta de mim Não pensem que eu sou triste, eu sou feliz até demais Pois tenho um grande amor e o que é que eu posso querer mais Tristeza não existe, pelo menos para mim Pois gosto de você, você também gosta de mim Enquanto eu existir, ninguém vai conseguir Mudar meu pensamento, nem meu modo de agir Não sei nem explicar, o que é que há em mim Pois gosto de você, você também gosta de mim Mudar meu pensamento, nem meu povo de cabeça Mudar meu pensamento Mudar meu pensamento, mudar meu pensamento Obrigado.